O meu casamento chegou ao final, irmão E hoje, só fico a esperá-lo Vem cá, senta um pouco aqui pra gente conversar Tenho um ombro amigo pra desabafar O que está acontecendo com você? O meu casamento chegou ao final Tento disfarçar, mas eu não tô legal Mas sei que briga de casal é natural Ciúmes numa relação, tá longe de chegar em extinção Até um certo ponto é bom, mas muito já faz mal pro coração O amor é assim, só sabe quem sente O amor é assim, só sabe quem sente Sofrer, mas pra que irmão segue em frente O meu casamento chegou ao final Tento disfarçar, mas eu não tô legal Mas sei que briga de casal é natural Ciúmes numa relação, tá longe de chegar em extinção Até um certo ponto é bom, mas muito já faz mal pro coração O amor é assim, só sabe quem sente Jura, mas pra que irmão segue em frente O amor é assim, só sabe quem sente Sofrer, mas pra que irmão segue em frente E me siga lendo E o pino e boladão